Você já parou pra pensar na tua vida Nas coisas que você já fez Já procurou, mas não achou saída E se perdeu mais uma vez No futuro a incerteza Tua vida é só tristeza Você ainda não conhece Do viver a razão Sei que você, como muitos deste mundo Vive sem uma diretriz Sem desprazer Que logo se acaba E não consegue ser feliz Todo este sofrimento Se acaba no momento Na hora em que você deixar Deus Do teu ser habitar Vem viver Com Cristo é bem melhor Vem viver Com Ele não há dor Vem viver A paz que Ele tem Quanto mais o tempo passa Este mundo perde A graça Vem viver Vem viver A paz Que Ele dá Seja feliz Vem viver Caminharás Caminharás a esmo Lembranças do passado Não, não mais Te atormentarás Já atormentarão Vem viver Vem viver Com Ele não há dor Com Ele não há dor Vem viver A paz que Ele tem Quanto mais o tempo passa Este mundo perde a graça Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver A paz que Ele dá Que Ele dá Vem viver Vem viver A paz Que Ele dá Vem viver Amém